Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Gente, eu quero mostrar pra vocês aqui um espetáculo Vocês sabem que uns dias atrás eu plantei aqui um chuchu E eu fiz aqui uns varal pra eles correm Porque gente, o chuchu é assim Eu falei pra vocês que o chuchu ele vai correndo no varal Tem um vídeo já E o chuchu ele não pode fazer moita O chuchu ele tem que correr Ele tem que seguir em frente Enquanto mais ele corre pra frente Mais chuchu ele produz Vocês querem ver como isso é realidade Como eu estava falando um negócio sério A gente que planta a gente conhece um pouco Olha só, vou mostrar pra vocês aqui Devagarinho, olha só quanto chuchu tem Em um galho só aqui Porque esse varal que eu coloquei aqui Vocês viram que eu estava esticando Esse chuchu aqui ele foi Vou mostrar pra vocês legalzinho aqui Ele foi aqui Ele vai aqui Ele vindo lá pra cá A clara está um pouco ruim Mas beleza Ele vai aqui Chega aqui Ele bate no telhado No que ele bate no telhado Aqui Ele volta Ele bateu lá Ok A clara está um pouco ruim Mas dá certo Ele bateu Fez a curva E voltou produzindo mais chuchu E ele veio encontrar aqui Com os outros E aqui ele fez A pontinha dele Então ele voltou pra lá Certo? Então quanto chuchu Isso é uma maravilha Num galho só aqui Num varal só Aí aqui vocês veem que o galho aqui Ele deu uma Uma quedinha aqui Então eu vou Pegar esse galho Tem chuchuzinho novo Nesse galhinho aqui Vocês estão vendo aqui Vou mostrar pra vocês O chuchu novinho aqui Tem chuchu novinho aqui Ok Maravilha Chuchu novinho aqui Bonitinho aqui Ele enroscou aqui Então eu vou Procurar enroscar aqui Vocês veem que Um mês que eu passei fora Gente Tinha mais chuchu Minha esposa tirou Aqui gente Nós temos aqui Um pé de De salsa Salsinha E ele cresceu muito Ele florou aqui E aqui eu vou ter que Fazer gente Alguma coisa Eu vou ter que pegar aqui Um cabo de baçoura Alguma coisa Pra ele ficar em pézinho aqui Pra ele não cair Ok Então eu vou Regularizar tudo aqui Legalzinho pra vocês verem Aqui ó Uma terra macia Então eu vou Vou enficar aqui Um cabo de baçoura Pra quê? Agora eu vou vir aqui ó E vou amarrar aqui Não muito forte Ok Pra segurar a salsinha Pra não ficar caindo Tá bom? Eu vou amarrar aqui Olha só gente Então aqui ó Vocês viram aqui Que eu já amarrei aqui ó Passei aqui um cordão Pra segurar Porque aqui tem bastante semente Pra não molhar Pra lá não cair Quando florar Que seca essa sementinha Fica madurinha Eu vou colher Pra me plantar outros pés Aqui gente Vou mostrar pra vocês ali Onde é que tá feito ali O chuchu ali ó Legalzinho né não? Aqui olha só Aqui é o pé de chuchu Ali tem um galho Onde eu mostrei Pra vocês Que ele vai Que ele vai seguindo né Que é o chuchu Lá na frente ó Mostrar ali pra vocês Onde tá o chuchu E aqui gente Eu fiz outro pra cá ó Aqui também ó Ele veio até aqui Deu chuchu também E aqui ele esbarrou Não passou aqui Por causa do galho O galho da amora O galho da amora aqui gente O galho da amora Ok Tá ficando muito legal Muito amorinha ainda E é isso aqui gente Quero mostrar pra vocês Só o chuchu Aqui olha só Ele Veio aqui pro pé de limão Onde eu não quero que ele fique Tá no pé de limão Eu tenho que tirar Porque senão ele mata o limão Certo? Ok Então eu quero que ele fique Nesses Nesses varais aqui gente Ok Olha só Não é lindo mesmo Isso aqui Uma maravilha Tem um montão novinho Florando aqui ó Um montão novinho aqui Outro galho eu arrumei Legalzinho ó Então é isso aqui gente Se ele tiver lugar pra correr Ele dá bastante chuchu Num galhinho só Esse monte de chuchu aqui ó Pois então meus amigos Ficamos por aqui Com essa maravilha Eles já estão no ponto de colher gente Eu vou tirar aqui ó Muito bom mesmo chuchu Então gente Isso aqui A minha esposa não tirou Tá guardando pra mim Fazer um vídeo Quando eu chegar pra vocês Pra mostrar pra vocês Como é legal Fazer o plantio Aqui no meu quintal Gente Você vê que o meu quintal aqui Não dá nem 30 metros quadrados Eu tenho chuchu Eu tenho Eu tenho Como é que diz Tenho limão Tenho cana Tenho pé de mamão Tenho ciriguela Tenho guaco Tenho Como é que diz Amora gente Tenho aqui um monte de coisinha Tá bom Aí só aguardando Deus preparar um lugar maior Pra gente plantar mais coisa Sou da roça Amo a roça Acabei de chegar agora Do Ceará Gente já estou com saudade Tá bom Então um forte abraço Não esquece do seu like Compartilhe com os amigos E vizinhos Esses vídeos O meu canal Rob do Zé Pra ele crescer também Ok E chegar perto Do canal Zé Maria Lima Fui Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau tchau gente Fui E aí